Olha que a Anvisa exige a obrigatoriedade de três camadas de tecido na fabricação de máscaras caseiras. As máscaras caseiras agora terão a obrigatoriedade de possuir três camadas de tecidos na sua fabricação. A primeira camada de tecido é de tecido não impermeável na parte frontal, um tecido respirável no meio e um tecido de algodão na parte em contato com a superfície do rosto. Estamos ao vivo com a diretora de Vigilância Sanitária Estadual, a doutora Tatiana Chaves, para nos esclarecer sobre esse e outros assuntos. Bom dia, doutora Tatiana. É um prazer estar com a gente aqui no Cidade Viva, ao vivo, através aqui da internet. Seja bem-vinda ao Cidade Viva. E agora, outro procedimento. A máscara agora tem que ter três camadas de tecido. Bom dia, Laércio. Queria agradecer a oportunidade de estarmos aqui prestando essas informações. Na verdade, a Secretaria Estadual de Saúde recomenda a toda a população que siga as orientações da Agência Nacional de Vigilância, da Anvisa. A determinação é que sejam realmente três camadas, como você bem expôs aí. Nós chamamos a primeira camada de tecido não impermeável. O que é isso? Que a gente orienta que não seja um tecido plástico, plastificado. A camada intermediária, ela pode ser de TNT, que é o tecido não tecido, na gramatura de 30 a 40, que são utilizados, às vezes, esse TNT para EPIs de profissionais de saúde na gramatura 80, em outra gramatura. E a terceira camada, que é a camada que vai estar direto em contato com o nosso rosto, que seja de algodão de tecido que não venha provocar nenhum tipo de alergia. Lembrando que essa máscara deve estar bem ajustada ao rosto, não ter espaços laterais que esteja ajustada ao nariz e à boca, porque a máscara é realmente uma barreira física na contenção aí da propagação da Covid-19. Doutora, eu vejo muitas pessoas, dificilmente não, pegando a máscara na frente, não é isso? A gente já tem o hábito de coçar os olhos sem perceber, coçar o nariz. Eu, quando eu coloco a máscara, eu já dou uma coceira no olho, uma coceira assim no nariz, mas desde o começo eu já estou treinado em não tocar na máscara da frente. Não sei se isso é total segurança, ou pelo menos diminui, não é isso? O risco e tudo mais. Mas como as pessoas devem se comportar nesse novo mundo? Tem que se policiar sempre? Com certeza, Laércio. A máscara, nós temos realmente o hábito de levar a mão no rosto várias vezes durante o dia, mas a mão não deve ir na parte frontal da máscara, porque nós vamos estar contaminando nossas mãos, vamos estar tendo contato aí com outros objetos, manipulando óculos, celular, carteira, cartão de banco, teclados de computadores, a própria caneta que a gente utiliza muito. No seu caso, você vai estar utilizando o microfone. Então, em todas essas situações, pode haver a propagação do vírus. E aí, o que a gente precisa lembrar? Antes de colocar a máscara e após fazer a retirada, temos que lavar as mãos e lavar também com todas as recomendações da Anvisa. Lavar com água e sabão, em média de 20 a 40 segundos, e depois é que a gente faz o enxágue. Caso não tenhamos água e sabão à nossa disposição, nós temos que utilizar o álcool a 70%, que também tem o efeito de inativação para o vírus. Queria perguntar à senhora, por exemplo, se eu vou numa frutaria que fica três quarteirões da minha casa, da casa da pessoa. Pega a máscara, vai lá, compra algum objeto e volta. A máscara já tem que ser lavada, apenas com a saídinha dessa? Ou então a senhora recomenda que a máscara seja higienizada depois de um dia de trabalho, alguma coisa nesse sentido? Nós devemos, todos nós, ao usarmos máscara artesanais, nós devemos ter no mínimo cinco máscaras. E aí, Laércio, a recomendação é o quê? Essa máscara deve ser usada no máximo por três horas. E se a gente percebe se a máscara está úmida ou se a máscara está suja, ela deve ser levada para a lavagem. E aí, como é que a gente deve lavar essa máscara de forma efetiva, de forma correta? Devemos deixar no molho, com água e sabão. Posteriormente, a gente deve colocar ela numa água, na verdade, no hipoclorito de sódio, que é água sanitária diluída. A gente pega duas colheres de sopa daquela água sanitária comercial, que ela vem de 2 a 2,5%, e aí nós diluímos em um litro de água. Deixamos a máscara de molho em média 20 minutos. Temos que fazer a retirada de todo o excesso do hipoclorito, porque o hipoclorito é um produto químico. Ele pode também, se ficar resíduo no tecido, levar a algum processo alérgico. Tem pessoas que são alérgicas a alguns produtos químicos. Então, daí, fazer todo o enxágue, posteriormente, você pode colocar para secar e você pode até passar o ferro. E lembrando a população de um detalhe muito especial. Máscaras devem ser colocadas individual, num saco plástico, num saco de papel limpo, para que a gente possa transportar essa máscara dentro das nossas bolsas. O que a gente vê muito lá é, se é você pegar uma máscara, está usando, tira do rosto, coloca na bolsa. Bota no bolso, na bolsa, também já vi em várias situações assim. É, então, na verdade, nós estamos guardando o vírus, né? É verdade. É, doutora, e o seguinte, a gente colocar, por exemplo, se tiver várias máscaras, eu chego em casa, coloco toda a roupa de molho, a camisa, a minha calça comprida, a meia, a roupa íntima, taco a máscara dentro, deixo lá mais de quatro horas de molho, tudo junto. Depois enxago tudinho, no sabão, bota no sol. Mas vai usar essa máscara? Diz depois, porque suponhamos que essa pessoa tem sete máscaras, pode usar uma a cada dia. Tem condição de fazer isso? Essa máscara pode ser lavada com outras roupas? Com a sua própria? Com o dono da máscara? Máscara deve ser lavada separadamente. Sabemos, Laércio, eu vou até colocar aqui para você, para a população, a nossa roupa, ela não deve ser agitada. Quando a gente vai colocar, por exemplo, uma roupa na máquina, ou quando a gente tira a roupa, vai para o banheiro, a gente não deve fazer aquele processo de agitação, que a gente chama de sacudir a roupa, porque a gente pode estar vindo com vírus, né? E aí a gente vai apenas espalhar esse vírus no nosso ambiente domiciliar. Mas a roupa deve ser lavada também. O sabão é bastante efetivo para o vírus, então inativa o vírus, mas a máscara deve ser lavada separadamente. E precisa depois engomar e tudo mais. Agora me fale outra coisa também. Essa camada, são três camadas agora, não é isso que a Visa estava falando, mas eu vi um comentário aí na internet da vida, que de tanto aquela máscara, a gente pode estar também inalando o gás carbônico, né? Porque a gente respira o ar, aí expira o gás carbônico. Isso tem algum problema, assim, em longo prazo, para a saúde? Não. Se você tiver o cuidado de que essa máscara, quando você vê qualquer sujidade, você lavar e trocar, ela é o suficiente para te dar a segurança que você está respirando um ar, dependendo do local que você esteja, em condições ideais. Ele não vai atrapalhar a tua respiração, mas ele também vai te dar uma barreira necessária, que é para evitar não só o coronavírus, o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a COVID, mas, na verdade, outros vírus e bactérias que estejam no ar, eles também vão aí ter essa barreira como proteção. E, no caso dos ambientes, que nós sabemos que, na rua, nós inalamos, aí, várias situações, dependendo do local, por isso, a importância da gente sempre higienizar as máscaras para a gente não estar inalando um produto que você aderiu à sua máscara, você não fez a higienização, posteriormente, você vai usar e vai ter contato, tá? Doutora Tatiana, comente aqui esse caso. Por exemplo, sair de casa com máscara, a mais eu saio do meu carro, da garagem e tudo mais, no percurso, por exemplo, até um trabalho, a pessoa não usa máscara, não usa máscara, só usa quando sai do carro para aí ter o contato com a vida externa. Isso é válido ou não? Saiu de casa, entrou no carro, aí será que aquele vento que a gente pega e que entra pela janela, se tem um motoqueiro na frente, um carro que vem, pode ser que um vírus venha voando e entre no seu carro? Olha, Laércio, em tudo, a gente tem que respeitar não só uma recomendação sanitária. Por exemplo, nós temos que respeitar usar máscara, sim, em todos os momentos ao sair do domicílio. Inclusive, a gente tem muitas vezes que usar no nosso domicílio, porque às vezes nós estamos em casa com o nosso filho, com o esposo, com a esposa, com quem convive no nosso ambiente domiciliar, pode ser que ele esteja suspeito da Covid. Então, nós também vamos ter que usar máscara. Vamos respeitar todos os cuidados de higienização das mãos, respeitar o distanciamento, mesmo de máscara, Laércio. Nós temos que estar, no mínimo, a um metro e meio de distância. Lembrando que duas pessoas, ao se encontrarem, se estiverem sem máscara e se passarem 15 minutos conversando, pode ser que, a partir daí, se um estiver contaminado, o outro saia contaminado. Então, temos que usar todas as medidas. Apenas uma medida não é suficiente. Outra medida importante, que eu vou aproveitar aqui a oportunidade, é na nossa questão da nossa higiene, das nossas instalações sanitárias. Os nossos banheiros, nós devemos sempre usar o hipoclorito a 1%. A máscara, você disse que, eu disse que você usava duas colheres de sopa para diluir água. O hipoclorito a 1% já não é. A diluição já é 500 ml da água sanitária comercial, com 500 ml de água. Então, eu tenho a diluição a 1%, que é a diluição ideal para a gente usar nas nossas instalações sanitárias. O sanitário, quando você usar, baixa a tampa ou dá descarga, porque pode ser que a gente tenha, a partir daí, expelido o vírus nas fezes e eu vou contaminar o ambiente. São assuntos que a gente vai abordar sempre aqui no Cidade Viva, dia após dia, porque é mudança de comportamento e as pessoas têm que entrar na linha. Doutora Tatiana, muito obrigado pela presença da senhora. Mais vezes a senhora vai participar aqui do Cidade Viva. Para mim foi uma honra receber a senhora aqui no programa. Grande abraço para a senhora, doutora. A honra é nossa. Em nome da Secretaria Estadual de Saúde, nós agradecemos a oportunidade e pedimos à população que cumpram as recomendações sanitárias. Só assim a gente consegue estar com a nossa saúde e estar saudável. Muito obrigada pela oportunidade, Laércio. Sempre bem-vindo, doutora Tatiana. Até mais. Tchau, tchau.